Você tem dificuldade em crochê? Eu sou Cristina Coelho Alves, especialista em crochê e produtora do curso como fazer crochê em casa.com Você quer se tornar uma profissional em crochê? É só você clicar no link abaixo na descrição desse vídeo e tirar lá todas as suas dúvidas com os atendentes E você fazendo parte do curso, você vai também fazer parte do meu grupo VIP do WhatsApp É um grupo exclusivo para alunos, onde você vai tirar todas as dúvidas sobre crochê que você tiver Assim, você vai se tornar uma artesã de sucesso Já ajudei centenas de pessoas a saírem do iniciante para o profissional Se você quiser fazer parte desse time, é só você clicar no link que vai estar aqui Que eu vou deixar na descrição desse vídeo e já se cadastrar lá no curso como fazer crochê em casa.com Agora Vamos iniciar a nossa flor com o barbante vermelho número 6 Com barbante amarelo mesclado, com barbante verde mesclado Agulha 3.5 Uma pérola, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para você fazer os arremates Todos esses materiais você encontra no site carmen.com.br Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para você clicar e acessar o site E conhecer aí as cores exclusivas deste barbante Piratininga E fazer aí a sua compra e receber no conforto de sua casa E também convido você a se inscrever aqui no canal Ativar o sino para todas Assim você não perde nenhum conteúdo aqui neste canal E vamos fazer aqui 6 correntes 2, 3, 4, 5 e 6 Vou prender na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo Vou segurar esse pedacinho aqui junto para a gente ir arrematando ele Vou subir aqui 1, 2 e 3 E vou fazer mais um ponto alto Vamos fazer 5 correntes 3, 4, 5 Vamos fazer aqui dentro mais 2 pontos altos Mais 5 correntes 3, 4, 5 Mais 2 pontos altos Nós vamos fazer o total de 5 argolinhas Já temos 2 prontas Então vamos fazer as 5 e eu volto no final Finalizei, agora nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo Vou passar para dentro, dentro dessa argolinha Ponto baixo Agora nós vamos fazer 3 pontos altos 2 e 3 2, 2 laçadas na agulha E 1 ponto alto Duplo Puxa 2 Puxa 2 Puxa 2 Mais 2 Mais 1 ponto alto duplo Puxa 2 Puxa 2 Mais 2 3 correntes E vamos pegar essas 2 correntinhas Vamos fazer aqui um ponto picô Ponto baixo Repetindo os 2 pontos altos duplo Mesma repetição, tá? Os 3 pontos altos E 1 ponto baixo No mesmo lugar, tá? Ficando assim a nossa pétala Vamos passar para outro lado E fazer a mesma coisa 3 pontos altos Fazer a mesma repetição em todas as 5, ok? Finalizei, então, as 5 pétalas, ó Vou prender aqui com um ponto baixíssimo Nessa pétala aqui, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer 1, 2, 3, 4 E vamos prender aqui, ó No meio dessa pétala aqui Com um ponto baixo Ok? Essa aqui a gente não vai usar É só para a gente alcançar o meio da pétala Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 correntes Vamos na próxima pétala E vamos fazer o ponto baixo Porque nós queremos que as pétala aqui Então, por isso nós vamos fazer Aqui nós podemos fazer mais uma corrente Está muito baixo, tá? 9 correntes Vamos prender no meio da pétala com um ponto baixo Novamente, 9 correntes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos na próxima pétala No meio certinho Vamos fazer o ponto baixo E assim nós vamos trabalhar por toda a volta Formando 5 argolinhas, ok? Finalizando então as correntinhas Vamos prender com um ponto baixo aqui Vamos passar para dentro da argola E vamos fazer 3 pontos altos E vamos fazer 4 pontos altos duplo Que são 2 laçadas Puxa de 2 em 2 laçadas 1 2 3 E 4 Agora faz 3 correntes Faz o ponto picô Vamos repetir mais 4 pontos altos duplo 2 3 E 4 4 pontos altos duplo Agora mais 3 pontos altos Normal, tá? 3 pontos altos normal E aqui dentro faz 1 ponto baixo Vamos passar para a próxima Fazendo Ó, tá? Vai ficar a pétala maior Aí ela vai ficar aqui, ó Desencontrada, tá vendo? Então vamos fazer por todas as 5, né? Fizemos 1, faltam 4 E volto no final para a gente fazer o verde Então finalizei aqui as 5 pétalas Agora nós vamos fechar aqui, ó No ponto baixo com ponto baixíssimo Ok? Faz 1 correntinha e vou cortar o barbante vermelho Pra gente voltar com o verde Com o barbante verde Nós vamos pegar aqui no meio, ó Igualzinho nós fizemos aquelas Anteriores, viu? Pegar no meio aqui da pétala E vamos prender o barbante verde Com o ponto baixo ou um ponto baixíssimo Aqui nós vamos fazer 9 correntes 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 E vamos prender no meio da próxima pétala, ó Tá? 9 correntes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Vamos na próxima pétala no meio, ó Vamos fazer novamente o ponto baixo Assim nós vamos fazer novamente 5 argolinhas Iguais a essa, ok? Por toda a volta Aí eu volto no final Então, finalizando aqui As correntinhas com ponto baixo Ou um ponto baixíssimo Vamos passar pro lado Pra dentro, quer dizer Fiz um ponto baixo Uma correntinha Três pontos altos 1 2 E 3 Aqui, nessa pétala Nós fizemos 4 pontos altos duplos, né? Agora aqui nós vamos fazer 5 pontos altos duplos Que são 2 laçadas Puxa 2 Puxa mais 2 Puxa mais 2 O segundo O terceiro O quarto E o quinto Aqui está a metade da pétala 3 correntes E vamos fechar com ponto baixo aqui E vamos repetir de novo Os 5 pontos altos duplo Tem 4 Falta mais 1 Agora mais 3 pontos altos 1 2 Olha a linha Devei parar 2 E 3 1 Corrente Faz 1 ponto baixo Passa pra próxima E vamos repetir de novo Essa pétala Igualzinho, tá? Assim nós vamos fazer Nas 5 Nas outras 4 Que já fizemos 1 E vamos repetir a mesma coisa 1 ponto baixo 1 corrente 3 pontos altos 5 pontos duplos 3 correntinhas Faz o picô E repete de novo, ok? Finalizando então a parte verde Prendi com ponto baixo Agora vou aqui com ponto baixíssimo Vou cortar Faço 1 correntinha Vou cortar o barbante E volto a gente fazer o miolinho amarelo, ok? Agora nós vamos começar a fazer o miolinho da flor, tá? Vou fazer aqui a correntinha E aqui no miolinho eu vou prender entre um ponto e outro E vou fazer um ponto baixo Ó Aqui eu vou subir 6 correntes 3, 4, 5, 6 Vou voltar a prender no mesmo lugar Vou fazer mais 6 correntes 6 Vou prender no mesmo lugar Vou passar pro próximo ponto Ó Próximo ponto aqui no meio E vou fazer aqui o ponto baixo Vou fazer aqui 6 correntes E o ponto Prender no mesmo lugar 6 correntes Prender no mesmo lugar Assim nós vamos fazer Ó 2 laçadinhas em cada ponto alto, tá? Vou passar pro próximo Ó Próximo aqui Próximo assim Os dois pontos altos Nos intervalos dos pontos altos Vou fazer, tá vendo? Em cada intervalinho Deixa eu abrir a flor pra ficar mais fácil pra ver Ó Em cada intervalo da flor Nós vamos fazer 2 correntinhas de 6 pontos altos 2 correntinhas de 6 correntinhas Desculpa, tá? Em cada Ó 3, 4, 5, 6 Vamos prender no mesmo lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos prender no mesmo lugar Essa laçada ficou muito grande Mesmo lugar Vamos passar pro próximo espaço Dá uma aberta aqui, ó Vamos abrir assim, ó Passa pro próximo Ó Tá? Próximo espaço aqui Dos pontos altos E vamos fazer Por toda a volta Ok? Fiz em todos os pontos Agora nós vamos prender aqui, ó Onde nós iniciamos Com o ponto baixíssimo Ok? E vamos Cortar o barbante Só puxou o fio aqui Ponto baixíssimo Eita fiozinho Olha Ele entra no meio da laçada Só pra atrapalhar Faz uma correntinha E corta o barbante E volto E assim está finalizada Aqui no meio certinho Nós vamos colocar uma pérola Eita Ó Tá? A pérola ficou meio Com a menor de colar Eu arrumo ela direitinho Veja Ficou pronta A nossa flor natal Ficou igualzinho Lembra muito a flor natal E aí? Você gostou do vídeo da flor? Se você ficou alguma dúvida É só você deixar no comentário Abaixo do vídeo Tá? As dúvidas que você tiver Que eu estou aqui pra responder As suas dúvidas Qualquer dificuldade que você tiver É só deixar Abaixo do vídeo Aí Tá? E Se você gostou do vídeo Não esqueça De deixar o seu like O seu joinha Se você ainda não se inscreveu Deixou pra se inscrever agora no final Já se inscreve no canal Ativa o sininho E marca todas Assim você não perde Nenhum conteúdo Postado aqui No canal exclusivo E também não deixe De fazer parte Do curso Né? O meu treinamento Como fazer Crochê em casa Ponto com Link na descrição Do vídeo É só você clicar E se tornar aí Sair do início Música 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 Música